Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. De hoje em diante, lave seus pés com esses ingredientes e possivelmente nunca mais faltará dinheiro em sua vida. Os pés são uma parte do corpo que carregam uma grande energia, porque são eles que nos levam aos locais que queremos. Nossos pés nos levam ao caminho da pobreza e da riqueza. Quando você fizer esse banho de purificação, seus pés vão ser conduzidos apenas aos caminhos da boa sorte e da fortuna. Toda sexta-feira é importante que prepare esse banho e lave seus pés pensando em coisas boas, pensando nos seus desejos financeiros, e as coisas podem começar a mudar. Para este ritual, você vai colocar uma panela no seu fogão. Coloque 2 litros de água. Em seguida, punha 3 folhas de louro. O louro é um forte elemento para atrair prosperidade. Um punhado de canela em pó ou apenas um pedaço de canela. A canela também tem a força de atração de dinheiro. Ponha 1 colher de mel. O mel é outro elemento para a riqueza. Inclua também 3 colheres de vinagre. O vinagre vai limpar e purificar as energias ruins. Ponha 3 colheres de sal para amplificar o poder da limpeza energética dos seus pés. Ponha tudo isso no fogo até ferver. Quando concluir, deixe esfriar. Leve até o seu banheiro e coloque numa bacia onde caibam os seus pés. Tome seu banho normalmente e, ao final, ponha seus pés dentro da bacia, com o conteúdo preparado. Esfregue os pés enquanto vai repetindo. Luz nos meus caminhos. Paz na minha vida. Dinheiro na minha carteira. Faça isso por 2 minutos. Depois, é só deixar os pés secarem normalmente. Você pode perceber a sorte fluindo em sua vida e os problemas financeiros finalmente desaparecendo. Se você gostou do ritual de hoje, deixe um like como forma de gratidão. Lembre-se de se inscrever no meu canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. Paz e luz em sua vida.